E ainda o samba de Carolina Soares. Carolina Soares é mais de uma cantora que desponta na cena musical de São Paulo. Ela está encartada às sextas-feiras no Bar Brama, onde interpreta clássicos do samba. A trajetória dela você confere no quadro Meninas em Samba. Não guardo mil rancores, são espinhos e flores de uma história. Eu sou Carolina Soares, estou aqui no Espaço Mix para conversar um pouco com vocês. A música tem uma história interessante. Imagine vocês hoje me assistindo, me vendo, cantando samba, samba autêntico, samba de raiz. Nem passa pela cabeça de que eu comecei ouvindo e cantando o blues. Eric Clapton, Johnny Winsor, B.B. King, Janis Joplin, foi uma grande influência. One Lord's not by me in Mercedes-Benz. Eu percebi que além da capoeira eu tinha que mostrar um pouco mais do meu talento. A música de capoeira é uma música maravilhosa, porém o trabalho vocal não é muito exposto. A gente não consegue exteriorizar muito porque não vem acompanhado de instrumentos de harmonia. Eu resolvi levar algumas músicas para esses programas de televisão. Quando me chamavam para cantar capoeira, eu aproveitava para vender um pouquinho do peixe. Nesse momento eu percebi que ter uma banda, um trabalho próprio, era fundamental. Eu, para mim, eu me sinto um sucesso absoluto na noite. Mas todo mundo quer sair um pouco do escuro e quer brilhar durante o dia também. E é uma vontade, é onde eu espero que a música me leve. Eu esperei muito. Pelas oportunidades que só a cidade de São Paulo me deu. Eu sou uma apaixonada por Clara Nunes. Eu sou uma apaixonada por Maria Bethânia. Quando eu vou compor, eu componho tanto nessa região, nessa área de música mais mística, como da mais romântica. Porque tudo me inspira. O que vem delas, o legado delas. Tem um disco pronto, mas nós queremos produzí-lo novamente. No tom do ao vivo. E as surpresas desse disco, vem música inédita do Jorge Aragão, do Nelson Rufino, e do meu querido Paulo César Pinheiro, viúvo da minha saudosa Clara Nunes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri